Olá pessoal, nesse vídeo veremos como ver as contas que eu bloqueei no Instagram. Como ver as contas que você bloqueou no Instagram. Primeiramente você vai estar entrando no Instagram, depois você vai em perfil. Depois que você for no seu perfil, você procura pelos três tracinhos lá em cima. Depois você vai em configurações. Logo após você vai em privacidade. Descendo aqui para baixo vai estar contas bloqueadas. Se você clicar em contas bloqueadas, vai ter todas as contas que você bloqueou.